Oi minhas meninas lindas, tudo bem com vocês meus amores? Hoje eu vim aqui pra gravar um vídeo muito inusitado, aliás não é tão inusitado porque tá sendo gravado por muitas youtubers inclusive essa ideia veio lá da gringa, que é pra você fazer vídeos, fotos bonitas em lugares não tão bonitos assim então hoje eu vim aqui pra mostrar pra vocês as fotos que eu vou fazer, na verdade eu já fiz algumas eu só vou mostrar pra vocês aonde eu tô, porque eu não vou conseguir gravar e tirar a foto ao mesmo tempo mostrar o Vinicius tirando as fotos, porque a gente tá fazendo tudo pelo celular então eu vou mostrar o lugar pra vocês e depois a gente vai mostrar as fotos aqui, tá bom? então ó, só pra recapitular, a gente tirou uma fotinha aqui, mas a gente tirou ali também na pista e no carro dele também aí agora a gente vai ver aqui mais algum lugarzinho pra tirar foto pra vocês, tá? mas assim, é só vocês soltarem a imaginação, qualquer lugar é válido aqui a gente não vai conseguir tanto lugar feio, porque é mais ou menos, não é feio feio mas a gente vai tentar, tá bom? então fica de olho aí nas fotos mas assim, tá bom? e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Eu tô tentando quebrar essa timidez, né? Até porque que blogueira é essa que não posta foto? Não existe. Se vocês gostaram da foto, deixe o like aqui no vídeo. Deixe um comentário se vocês gostaram desse tipo de vídeo. E se inscreve aqui no canal pra ver os próximos.